4, foi autorizado, vem, partiu, Abu, bateu, caiu, Alid Vem levantamento, vem bola dentro da área, cortou, Alid Recupera a bola, a equipe do Tupan, recebeu e é se mandando ali o Misael antes O Abu, perto da direita, foi autorizado, partiu, bateu e o toque A sorte apoia o futebol, profissional e amador Esporte da sorte é muito mais que bete a esporte Segura aí, vem o Santa Quitéria, a bola batida, explodiu na marcação Vai descendo o Negueba, limpou, cruzamento na área e o toque Para receber, do ladinho dele vai passar em velocidade aqui o número 2 Que é o Negueba, bola para ele, tem espaço e tome cruzamento E o toque passou novamente ali pelo Cris Participando, ainda há pouco sentou do nosso lado esquerdo também O Carlos Eduardo, presidente do Maranhão Atlético Clube E daqui a pouco a gente também bate o papo Vem bola na área Cris tenta se livrar da marcação Deu certo, vai limpando, vai se mandando para o ataque aqui o Paulo Vitor A bola batida, defende o goleiro Tem a chance novamente, rasga a zaga Tira E lá vem o Santa Quitéria Mikael Tem a chance o Santa Limpou, na perna direita Bateu Mas não unificou a linda história que construiu o Maranhão Cruzamento na área e o toque de cabeça Defende o goleiro, mas já tinha marcado ali impedimento irregular Se atrapalha ali na saída de bola Se atrapalhou na saída de bola Olha o Cris, olha o Tupan Recuou para o goleiro Passa toda a família do Everton E olha o cruzamento, Misael Prendeu, 2, se livrou bem Vai invadir a pequena área Saiu o goleiro Danilo Falta de ataque em segunda arbitragem Vamos juntos, olha o Tupan no ataque Cortou de cabeça o Everton Tem a chance ainda o Tupan Cris Bola atrás, a bola batida para o gol Audi espetacular do canal Planeta Esportivo Desce o Santa Quitéria Velocidade, a bola batida para o gol Pelo Clayton, roubou Tocou na frente, velocidade, Clayton Vem o Santa Quitéria para o ataque É chance de gol Cruzamento na área Furou a marcação Tira Cidade aqui o Santa Quitéria com o Mikael A inversão de jogada Adeilso invadiu Bateu para o gol Defende Danilo em dois lances Breno Cruzamento com as mãos E o toque para dentro da área Sobou a bola batida para o gol Gol É Do Tupan Ei A bola Para em velocidade Mete velocidade o Marcos Na frente passa Olha o Santa Quitéria Já já eu falo porque vem Ataque da equipe Uma narração verdadeira Vibrante Acompanhando o lance e a lance Levantamento de bola dentro da área Cortou no último momento a zaga Cortou no último momento a zaga Meu Deus O toque de cabeça E agora tem nova bola batida E tem cruzamento Tem bola dentro da área Batida para o gol Negueva participa da jogada Devolutiva para ele Bola boa Tem a chance Henrique tocou para trás Diogo bateu Fraquinho Fraquinho Presentes Nas principais transmissões E tome Tupan E tome bola no ataque Olha o Diogo Limpou Olha a chance agora Olha a chance agora E tem penalti Agora sim foi autorizado O Cris Correu Bateu Gol Do Tupan Cris número 9 Na cobrança de penalti Perna esquerda na bola Fica ali passeando Negueva Deu um tapa Recebeu na frente Negueva Bateu para o gol Caiu para defender O Gabriel